Olha, olha, olha de cima e embaixo, comenta com a amiga Cê conhece esse cara que passou de capitil, de cordãozão de ouro O perfume é two, one, two na mão, água de bandida é o uísque com Red Bull Quando encosta nas baladas, veja só os comentários Será que é jogador ou então é um empresário? Moleque de luxo é foda, outra tentação é meu lema Então faz por merecer que eu faço valer a pena Bonde da ostentação, bonde da ostentação Nós tem cartão sem limite, mas nunca faltou cifrão Bonde da ostentação, bonde da ostentação As naves são importadas e nós mora na mansão Quando o nosso bonde chega, Zé Polvin diz que é absurdo Porque tamo de camarão, mas filete e vagabundo Então deixa eles falar, deixa eles comentar Porque o senhor é meu pastor e nada me faltará Bonde da ostentação, bonde da ostentação Nós tem cartão sem limite, mas nunca faltou cifrão Bonde da ostentação, bonde da ostentação As naves são importadas e nós mora na mansão Moleque de luxo é foda, a ostentação é meu lema Então faz por merecer que eu faço valer a pena Quando o nosso bonde chega, Zé Polvin diz que é absurdo Porque tamo de camarão, mas filete e vagabundo Então deixa eles falar, deixa eles comentar Porque o senhor é meu pastor e nada me faltará Bonde da ostentação, bonde da ostentação Nós tem cartão sem limite, mas nunca faltou cifrão Bonde da ostentação, bonde da ostentação As naves são importadas e nós mora na mansão E aí, DJ Nenê? Cê é louca, cachoeira